E aí pessoal, estão prontos pra aprender sobre as cores? Conhece a canção das cores, canção das cores, canção das cores Conhece a canção das cores, então cante comigo Ihá! Vermelho! Morangos e maçãs também, maçãs também, maçãs também Morangos e maçãs também, são da cor vermelho Se preparem pessoal! Vamos lá! Com laranja! Laranja é a cor da bólbora, a cor da bólbora, a cor da bólbora Laranja é a cor da bólbora, é a cor da bólbora Vamos lá pessoal! Cante comigo agora! Amarelo! Flores como girassol, girassol, girassol Flores como girassol, são amarelo Vamos lá com o verde! Lagartas e tartarugas também, tartarugas também, tartarugas também Lagartas e tartarugas também, são da cor verde Ihá! Nós amamos contar todas as cores! Vamos lá azul! Metilo e jacinto selvagem, são azul, são azul Metilo e jacinto selvagem, são da cor azul E roxo! Violetas e lavandas são roxas, são roxas Violetas e lavandas, são da cor roxa E rosa! Flamingos e porquinhos também, porquinhos também, porquinhos também Flamingos e porquinhos também, são da cor rosa Flamingos e porquinhos também, são da cor rosa E rosa E rosa E rosa E rosa E rosa Papai dedo, papai dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Bebe dedo, bebê dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Família feliz, família feliz Cadê vocês, cadê vocês? Aqui estamos, aqui estamos Como vão vocês? Família feliz! Família feliz! Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui estamos! Aqui estamos! Como vão vocês? Cachorro dedo! Cachorro dedo! Cadê você? Aqui estou! Aqui estou! Como vai você? Gato dedo! Gato dedo! Cadê você? Aqui estou! Aqui estou! Como vai você? Hamster dedo! Hamster dedo! Cadê você? Aqui estou! Aqui estou! Como vai você? Peixe dedo! Peixe dedo! Cadê você? Aqui estou! Aqui estou! Como vai você? Pássaro dedo! Pássaro dedo! Cadê você? Aqui estou! Aqui estou! Como vai você? Família Pet, família Pet Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui estamos, aqui estamos Como vão vocês? Família Pet, família Pet Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui estamos, aqui estamos Como vão vocês? Família Feliz, família Feliz Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui estamos, aqui estamos Cinco patinhos foram nadar Acima da colina foram andar A mamãe pata disse qua qua Só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram acampar Acima da colina foram andar A mamãe pata disse qua qua Mas só três patinhos voltaram de lá Cinco patinhos 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 foram passear Acima da colina foram andar Mamãe pata disse qua qua Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram acampar Acima da colina foram andar Mamãe pata disse qua 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 Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Acima da colina foi andar Mamãe pata disse qua 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 Mamãe pata disse qua 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 E todos os patinhos voltaram pra cá Cinco patinhos Cinco patinhos Cinco patinhos Cinco patinhos Cinco patinhos Cinco patinhos foram nadar Acima da colina foram andar Acima da colina foram andar Mamãe pata disse qua 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 E todos os patinhos voltaram de lá Cinco patinhos Os patinhos já voltaram de lá Cinco patinhos voltaram Cinco patinhos já estão com a mamãe Cinco patinhos 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 Meninos e meninas, ouçam aí Porque eu tenho uma música bem aqui Levantem-se e mexam-se Porque é hora da música dos números Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Como cinco abelhas em uma colmeia Buz, 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 buz É tipo seis, sete, oito, nove, dez Seis, sete, oito, nove, dez Tipo uma galinha que põe dez ovos Cloc, 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 cloc Meninos e meninas, entrem na fila Vamos contar até vinte É só cantar e não parar Essa música dos números É tipo onze e doze E treze, quatorze, quinze, dezesseis Já tá legal, mas não para não Dezessete, dezoito, dezenove, vinte Agora você sabe contar Então agora é só cantar Agora é só cantar Você já sabe, já sabe contar Agora é só cantar Você já sabe, já sabe contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez e onze Doze, três, quatorze, quinze, seis, sete Dezoito, dezenove, vinte É a canção dos números Agora é só cantar Você já sabe, já sabe contar Agora é só cantar Você já sabe, já sabe contar É a canção dos números Continue a contar Continue a contar Dez Eram dez na cama E o pequenino disse Rola pra lá Rola pra lá Então eles rolaram E um caiu Nove Eram nove na cama E o pequenino disse Rola pra lá Rola pra lá Então eles rolaram E um caiu Oito Eram oito na cama E o pequenino disse E o pequenino disse Rola pra lá Rola pra lá Então eles rolaram E um caiu Seis Eram dez na cama Eram dez na cama Eram dez na cama Sete Eram sete na cama E o pequenino E o pequenino E o pequenino disse E o pequenino disse Rola pra lá Rola pra lá Então eles rolaram Então eles rolaram E um caiu Eram dois na cama E o pequenino disse Rola pra lá E os dois rolaram E um caiu Rola pra lá Era um só na cama E então ele disse Boa noite Boa noite Eram dez na cama Eram dez na cama Eram dez na cama